E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no AV-8B-SR, fazendo o teste com armamentos. Esse aqui será o último vídeo dessa série das novas atualizações do DCS para o AV-8B-SR. Vamos usar hoje dois armamentos para fazer um vídeo só pessoal, só para economizar. Vamos usar hoje o canhão, o canhão AR-SOLO e vou mostrar como se usa o canhão AR-AR. E vamos usar também o MISSILS AR-AR Sidewinder, por isso vamos basear aqui nos nossos controles. Olhando aqui a tela como vocês podem ver, vocês vão ter que configurar esse botão aqui que é o D, que é o Sidewinder AR-AR, letra D. E a letra SHIP-D é o Sidewinder S. A letra C é o canhão AR-AR. E o canhão AR-SOLO é configurado no painel lá da aeronave, por isso acompanha aí, bora lá. Vamos voar! Ok pessoal, já estamos aqui dentro da aeronave. Como eu disse, vamos fazer a configuração do canhão AR-SOLO aqui no painel. Master Arma ligada. Menu. Aqui ó, GANS. Isso aqui é a configuração do canhão AR-SOLO. Aqui é o retículo dele, é? O nosso alvo, deixa eu ver aqui. Tá bem aqui no waypoint 2. Só mudar esse aqui. Tá bem aqui ó. Estamos a 16 milhas. E lá embaixo, tem esse helicóptero que tá aqui perto, que vão servir de alvo por sair do WINDER AR-AR. Por isso acompanha aí. Vamos fazer dois vídeos num só, só pra economizar aqui. Que a crise tá feia. Vamos descer ali. Então vamos usar o canhão AR-SOLO, que essa configuração é feita aqui no painel. Depois eu mostro o canhão AR-AR, que tem uma configuração diferente. Se vocês observarem aqui no HUD, a configuração dele para AR-SOLO é de 300 cartuchos. E a configuração dele para AR-AR parece que é menos. Aqui o FARP, onde tá o helicóptero. Vamos trabalhar. Bora lá. O helicóptero não vai oferecer nenhuma ameaça pra nós. Só vai servir ali como alvo. Só pra travar o saduínda. Os nossos alvos tão bem aqui embaixo. Aqui é só dar uma de piloto aí e enxergar o solo lá, que você vai achar. Dois pontinhos pretos. Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Já vi? Já vi? Vocês não vão ver, mas eu já vi. Agora eu até com essa mensagem aqui. Na última atualização. Bora lá. Olha o retículo lá. Vai diminuir, vai diminuir. Olha lá. Atira, atira. Aqui. Beleza. Pegou, pegou. Fumaça porque tem fogo, né? Vamos dar pra ficar de olho naquele helicóptero ali. Sei lá se ele dá onde ir. Herói quer atirar na gente. Beleza. Vamos dar uma voltinha aqui. Vamos colocar em 4G que esse piloto vai começar a bufar. Coitado. Olha lá. 3G, 3.8. Vamos puxar 4. Esse piloto não aguenta muita coisa, não, velho. Beleza. Vamos diminuir aqui. Agora tem essas mocinhas pra falar com a gente aqui agora. O próximo alvo tá à esquerda. Já vi, já vi. Canhão, canhão, fogo. Peguei, peguei. Facinho, né, pessoal? O helicóptero tá ali, decolando, ó. Vamos selecionar aqui o Sai do Winda com aqueles configurações que eu mostrei lá no comecinho do vídeo. Beleza. Configurado. Olha lá e lá. Ele parece que tá assim, decolando e não tá decolando. Vamos atirar nele assim mesmo. Aproveitar o vídeo aqui. Sai do Winda já selecionado. Olha o retículo redondo aqui no road. Se ele travar, atira. Não travou. Travou, travou. Pode atirar, pode atirar. Foi. Sai do Winda. Olha lá, soltou o Fleur. Pode, filho. Errou. É, amigão. Pera aí. Sobreviveu, filho. Pera aí. Já sei. Vamos atirar aí lá e queimar a roupa. Você viu como é que com os Fleur o Sai do Winda erra mesmo, filho. Piloto que se cuide. Vamos voltar. Vamos ver se a gente pega ele aqui. Trava. Travou. Vamos atirar mais de perto. Trava. Perdi. Travou, travou. 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 Atira. Aqui. Quer ver se ele vai morrer agora. Travou, travou. Errou de novo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Mas deu pra sentir, né, pessoal? Ai, ai, ai. Eu posso servir desse jeito? Não é a ideia de destruir o alvo, filho. Ai, ai, ai. Vou fazer o seguinte. Deixa eu mostrar o canhão aqui. Pera aí. Passando o seguinte. O canhão. Ah, ah. Você liga o Master Armor. E nos controles aqui, que eu mostrei lá no comecinho do vídeo, você seleciona o canhão. Olha ele aqui no Rode, ó. Olha ele aqui, ó. Com aquele controle que eu mostrei lá no Rode. Lá no comecinho do vídeo. Você veio atirar bem ali na cruzinha. Vou dar um zoom aqui. Olha lá, ó. Entenderam? Entenderam? É só mirar no alvo que tiver no ar, ó. Agora vou fazer o seguinte. Deixa eu voltar com o vídeo só um pouquinho ali. Pra derrubar aquele cara. Não vai ficar nisso, não. Já já volta. Ok, pessoal. Voltando aqui de novo. E o helicóptero ali decolando. Vamos pegar ele agora. Vamos ver se agora a gente acerta pra ficar bonito no vídeo. Olha lá ele decolando no Farp, ó. Pera aí. Só trocar o armamento aqui. Nos controles que eu mostrei lá na configuração. Beleza. Sai do ainda selecionado. Vamos ver se a gente não erra dessa vez. Trava, fi. Trava. Trava. Pegou, pegou, pegou. Um, dois, três. Olha lá. Ele soltou o flap de novo, ó. Miserável. Pera aí. Quer morrer não, vi. Quer morrer não, essa coisa. Pera aí. Vamos ver se a gente pega ele aqui. É porque tá no solo, fi. Devia configurar no ar. Agora você não erra, não, filha. Falei que não errava. Falei que não errava. Vamos ver como é que ele ficou lá. Aí. Falei. Falei. O meu é esse. O meu é esse. Espero que tenha sido o outro, pessoal. Valeu, fui. 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 Fui.